Hoje é o aniversário E brindo a minha dor E por mais que eu beba Não consigo esquecer o amor Ai, saudade dela Daqueles beijinhos de amor e carinho Atrás da capela Ai, saudade dela Eu choro sozinho com meu copo de vinho Lembrando dela Ai, saudade dela Daqueles beijinhos de amor e carinho Atrás da capela Ai, saudade dela Eu choro sozinho com meu copo de vinho Lembrando dela Será que ainda se lembra Os abraços ao luar Da pequena capelinha Onde juramos nos casar Abro uma garrafa E brindo a minha dor E por mais que eu beba Não consigo esquecer o amor Ai, saudade dela Daqueles beijinhos de amor e carinho Atrás da capela Ai, saudade dela Ai, saudade dela Eu choro sozinho com meu copo de vinho Lembrando dela Ai, saudade dela Daqueles beijinhos de amor e carinho Daqueles beijinhos de amor e carinho Atrás da capela Ai, saudade dela Eu choro sozinho com meu copo de vinho Lembrando dela Ai, saudade dela Ai, saudade dela Daqueles beijinhos de amor e carinho Atrás da capela Ai, saudade dela Ai, saudade dela Eu choro sozinho com meu copo de vinho Lembrando dela Ai, saudade dela Daqueles beijinhos de amor e carinho Atrás da capela Ai, saudade dela Ai, saudade dela Eu choro sozinho com meu copo de vinho Lembrando dela